Música Brilho, tá comigo? Como é que tá aí? A gente tá tentando ajudar a situação aqui, mas tá tudo numa boa, relaxa Acabei de entrar aqui... Pessoas novas, cara Olha os bichos, pareceu nada aí não? Ah, eu tô na cidade, né? Acho que os bichos vão vir, cara, relaxa Olha a chuva braba que tá tendo aqui Vou pegar uma posição aqui Olha, ele vai atrás do capitão Gostar quanto, cara? A gente é desaforado Eu não sei quanto, acho que você pode olhar pra eu ver Mas é bonito também que você enxergar Vamos pra praça ali, que eu acho que os caras estão na praça, hein, rapaziada Gostar que é cada dia Opa, cara Eu sempre me perco na hora de sair do que tem aqui, velho Tem umas fracas ali Deixa eu marcar a praça aqui E aí gente, Zé Pregui tá na voz, quem fala com nós? Batman Robin Minha mulher maravilha, eu tô dirigindo Tô na praça Vocês tão na onde? No norte, na pirâmide Eu, hein, tá maluco? Vocês tão fazendo aí? Mando localização aí, azul Tem um dragão aqui, cara, tem um dragão aqui, velho Aonde? 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 Na praça, cara Tá na onde? Na praça, um dragão Ô capitão Fala Fala comigo Meu Deus É... A... Meu Deus, cara Eu tinha mais cedo, eu cobrei o preço errado seu, tá? Cobrou mais? Meu Deus Não, eu cobrei menos Eu cobrei o valor da tabela antiga Aí o Coringa vai cobrar atual Eu passei pra ele seu pedido, ele vai fazer lá, tá? Beleza Ai, meu Deus É 300 mil Caraca, tem um dragão que voa aqui, rapaziada O valor... Entendi Rapaz, vocês viram isso aí? Pô, esse dragão que tá voando aqui, rapaz Mata ele Tá louco? Eu corri dele, um dragão que voa Você tem que matar ele, velho Por quê? Porque senão ele vai matar todo mundo E eu sou o herói agora? Ué, opte o seu nome, tem que ser, ué É, prequita É, prequita Tá maluco, rapaz? Você passou um... Aí, ó, empionado Aí, nossa Mata ele, só tá... tem mais alguém ou só tá um cedo aí? Tem um dragão voando aí, cuspindo fogo Dragão? Hein, prequita? Você não viu não, mano? Dragão cuspindo fogo aí? Acabei de correr dele, um dragão voando cuspindo fogo Eu acho que o prequita morreu Por favor, rapaz Solta você aí, só, capitão? Esse dragão tá atirando, hein? Cuidado com o dragão aí, cara Acabei de correr o dragão, hein? É, ele veio... ele veio tacando fogo em mim, hein? Bora tacar fogo nele? Eu não tenho nem arma Tô duro E agora, cara? Esse dragão é cabuloso, hein? E esse carro aí, Zé, prequita? É chique, né? Tá chique, aham Chique isso, bicho Segura, pensa que o pai tá fraco É? Esse seu aí tá forte também Não é meu não, não é meu... Essa aí é do capitão É do capitão É, eu sei Vambora, vambora Oi, Kiki, vocês tão indo pra onde, mano? Ele pediu pra levar lá no... Oi? Rapaz, eu não tava esperando o dragão que voa, não O dragão tá na praça ainda, gente? Não, ele não tô vendo mais ele aqui, não Tá aqui, tá aqui, tá aqui, próxima praça Cheguei na praça, cadê tu? Perto do Vanilla Acho que é Vanilla, não sei Aquele... Aquela trem que fica perto da praça aqui De boate A boate tá Que veículo cês tão? Tô no Kuruma blindado Tô no Vanilla Tô vendo o C, cadê ele? Passou aqui, cuspindo fogo Caralho, esse carro brilha de noite, é? Acho que ele brilha Deve ter enchido de purpurina nele É glitter, porra É, né? Pô, tem vaga nesse carro aí? Tem três vagas aqui ainda Calma aí Mano accounts E velho Tem garagem na Vanilla eu entendi azul vai tentar matar eu acho que eu vou eu tô armado Bora tentar eu já volto vou tomar um banho aqui rapidamente ele arma tem que eu que vai fazer a gente atrair ele você fica em cima daquele tá de algum prédio para tirar nele ele ele tem uma vida é meio complicada se aqui me entende eu entendo mano eu entendi debaixo de uma uma construção ele parou de verdade o que que ele dá para matar ele mano eu nunca matei um moração de ver um dragão não consegui ver um mas eu sei que eu me caguei todo o dragão já jogou burro já parece que eles era não imagina eu vi eu vi uma nunca consegui ver o que a gente tinha dentro ela achei ele voando aí ó lá voando ai cara eu saí daqui achei o dragão e tá na praça ainda viu é o dragão rapaziada que foda cara e vamos tentar virar amigo dele não vai ele vai te matar mas você já tentou perguntar já deixa eu sair aí o cara de tanto ai ai meu deus deixa eu descer deixa eu descer pera aí não desce aqui ainda não vamos pra perto tá eu ia tentar atirar a hora que ele voa fica um pra pegar será que eu fico escondido aqui na praça na hora que você passar ele passar atrás eu atiro você quer tentar mas se ele pegar eu sei que você vai tomar viu ai eu não quero tomar não a sua vida vai cair no meio rápido quando ele imagina quando ele está com a fogo no centro e agora nem volta aí ele tá no céu aí o maluco rapaz eu tô aqui tá ajudando uma galera aqui ai puta que pariu, acelera esse carro, mano cadê ele, cadê ele, perdi ele voando, voando, voando monta, monta, monta não pode parar igual que você parou ali, entendeu, padre? ah, tá, entende aí eu matei, eu matei, eu matei, eu matei matou o dragão? eu vi lá no Game of Thrones aqui na escada hã? oxi, entendi nada matou, será? caralho, o cara sumiu ué, tá na frente, acho que ele virou, hein o dragão o dragão ele não tá onde? ele tava na praça, os vozinhos também entraram ele perdi, perdi ele de vista ele foi sentido HP socou fogo no Enrique, fiquei tudo queimado eu tenho que trocar de carro trocar de carro? é isso que? esse aqui tá com a gasolina roda mais um pouco o Alex, você vai procurar o cara é, mas se acabar a gasolina eu vou procurar fica você sem feinária esse não tem como deser tem um lugarzinho bem escondidinho aqui tem a visão é, tem que escondir, tá escondido vem cá, vem cá também não dá maluco, rapaz, o dragão faleceu eu tô lascado que veio aqui, ele deu muita bala não, pra gastar tenta guardar aqui pra mim, ô tenta guardar só um só foi mal, foi mal gente, ele tá travado aqui pra mim, eu vou morrer aonde? fala, não é fala onde ele tá aí pra mim fala onde você tá, cara aí tem muito tiro nele na onde? na onde, Prilho? solta a voz, Plínio caralho, esse carro do Hot Wheels aí morri, Prilho, deve ter morrido mano, barbeiro, barbeiro, barbeiro ó, os rosinhas tão chegando aqui na dominação, tá? qual barbeiro? é, tem muito barbeiro eles pousaram lá na entrada lá do Braselis, sei lá vai entender o Plínio agora qual barbeiro, Plínio? mandei pra azul mais um, mais de nós provavelmente deve ser o barbeiro da bicicletaria lá o azul não tá com nós, né? achou tô vendo eu vou perder a bicicletaria mesmo tá comigo cadê, Plínio? ajuda aí, atira nele aqui, tá com nós atira nele, Prilho atira nele, Plínio atira nele, Plínio nós todos nós tá rodando esse lugar monta, 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 ele vai voltar cadê, tá voando, sumiu cadê ele? tá voando aí voltou pro C, voltou pro C, pega deixa eu descer aí, moca moca no beco, moca no beco, moca no beco eu tô subindo aí pra pegar o enner sim, sim, eles tão do lado do container ali de soja ali cara, fica de boa volta pro beco, se ele for não, você volta pro beco eu tô subindo aí pra pegar o enner é, faleceu? morri, morri, morri cadê o Plínio? Plínio tá vivo? rapaz, rapaz pô, menina não tá conseguindo ver o dragão, mano é que se for algum, não dá pra ver tenta ajudar o Zé aqui, que o Zé tá atirando sozinho, pô não dá, se ela não vê, não tem como só eu atirar esse bicho tá muito pra matar se eu parar de responder, se eu parar de responder eu vou tá morto aqui nesse beco, hein beleza eu sei o Zé que tá dropado, eu tô de carro, chamando atenção cadê ele? Perdi ele de vista achei, achei ô Zé, volta pro beco, volta pro beco, se ele for não ser você tá rosinha tem 25 bala é, barbearia perto do Vila do Chaco ó, alguém sabe o comando de deitar e... acabou, para, para, para quer que eu pegue o carro? não escutei e dormir vem pro carro, pode ser, vem pro carro seleciona qual você quer, eu acho que o 3 ou 2 é melhor quer que eu dirijo? Você pega ele? vai 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 fica rodeando aqui, eu tenho aqui não foi, não foi caralho, os caras tá com a arma laser nossa, matou, será? com arma no bom lugar nossa, explodiu alguma coisa aqui caraca, atropelhei alguém na explosão aqui atropelhei alguém na explosão aqui atropelhei alguém na explosão aqui será que ele morreu? é alguém, corda 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 tô sem corda, tô sem corda caraca, atropelhei alguém na explosão Cara, tu peguei alguém Aí, agora é só esperar os caras matarem o outro lá Cadê o bicho? Aqui comigo, vem cá, vem cá, vem cá comigo aqui, ó Você tá? Vem cá comigo, Zé Priqueta, cara Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tá aí, tá aí Tá aqui atrás, viado, tá atrás, volta, 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 volta logo, volta logo Tá aqui, aqui na esquina aqui, ó, vem cá Vem cá logo, viado Tem essa esquina aqui, na onde? Tá aqui, Zé No carro aqui atrás, viado, porra Tá aqui na onde, cara? Morreu não, mano? Tá aqui, Zé Não, onde, cara? Rápido, você passou do meu lado, viado Poxa, não tô vendo ninguém, porra Vem cá, aqui, ó, na outra esquina Aqui na frente, tem o carro, aqui, ó Fica parado, desde o carro, desde o carro Fica de olho, se a chuva não dava de ver nada, pô Esse carro é de vocês? Pô, eu tropelei alguém sem querer, cadê o cara que eu tropelei? Esse carro é de vocês? É meu, é meu, só que não cabe nada, velho Acabei de jogar coisa dentro Opa, tranquei Cheio, tá cheio, Rosinha, tá cheio Sera aí, sera aí, Zé, sera aí, Zé, sera aí Esse cara tá uma pronta Fica aqui, fica aqui, fica aqui, alguém Eu vou pegar um carro, eu vou pegar um carro, eu vou pegar um carro Vem cá, mano, esses caras vão pegar tudo Demora ou não, velho? Pega na vida do Chaves, minha mãe, ó Ô, Zé, fica aí, Zé, já volto Capitão, você tá aí? Enche aqui, Zé, enche aqui, Zé Enche aqui, ó Dá de pegar com o outro por vez Com o peso da sua mochila, né? Coloca aí, pá Na rua do Chaves, do barbearia, Zé Aí, ó, aí, Zé Caraca, conseguimos o dinheiro, rapaz Pegar o outro carro Pera que os caras tem enchendo Tá enchendo tudo o carro Vou pegar o outro carro Segurei, rapaziada Será que dá muita grana, será? Tamo sim, padre, tamo aí É que eu morri lá Posso que dar a cada... Dá uma cotinha da hora, viu? Pede um aí, Zé Ah, ela só não tá conseguindo ver os bichos Sobe, suporte, qualquer coisa lá, cara Fala pra ela subir lá Mas eu já falei pra ela tudo Ela fez tudo Ela tá conseguindo ver os bichos Os bichos, os caras, os caras, os caras de couro Os caras colocam, colocam Será que é por causa do quê, Zé, Zé? Tchau, tchau, tchau